Olá queridos amigos, amigas, seguidores do canal Relíquias Históricas, trouxe para vocês aqui 3 moedas antigas, 100 réis, 200 réis e 400 réis do início do século XX, moedas que passaram pela primeira pandemia, a gripe espanhola, o vírus influenza, que em 1918, 19, 20, foi até 21, mais ou menos que matou milhares de pessoas, então temos algo em comum com essas moedas, por quê? Estamos vivendo hoje, é a década de 20 do século XXI, essas moedas eram na década de 20 do século XX, então vou mostrar para vocês as moedas mais várias, eu marquei no catálogo, vou mostrar quais são as mais importantes, as mais valiosas, para quem quiser comprar, montar essa coleção, conforme eu falei, elas foram entre 1918 até 1935, então bastante moedas, e quem tiver moedas e quiser vender, saber mais ou menos, ter noção do valor de venda de uma moeda dessa aqui, tá? Então, tem moedas de 100 réis, de 200, de 400 réis, que tem tiragem baixa e vale um pouquinho mais. Antes disso tudo, pessoal, só quero fazer o seguinte, agradecer aos quase 167 mil inscritos, deixar o convite para seguir em todas as redes sociais, para não perder as playlists por tema, tem várias playlists, inclusive tem uma playlist aí que está bombando já, desde que eu criei ela em, já foi em janeiro, né, que eu criei essa playlist de moedas americanas, são 40 vídeos exclusivos, que todo dia tem gente no canal, querendo saber, porque, ah, moedinha One Center, half dollar, dime, quarter dollar, ah, moeda, quanto vale, então tem tudo explicando, falo sobre a escala Shell, das moedas mais valiosas dos Estados Unidos da América, então são 40 vídeos exclusivos de moedas americanas, tá? Também, sempre eu deixo um link especial, cada vídeo eu deixo um link diferente, a gente está trabalhando também com saúde e bem-estar, tem uns links de coisas muito boas para a saúde, e também, às vezes, eu coloco link de como se tornar membro do canal, vocês ajudarem o canal, a gente conseguir dar continuidade ao trabalho, e a gente vai fazer alguns vídeos exclusivos para membros, pedindo esse apoio aí, o máximo de pessoas possível, se tornar membro do canal, tá bom, pessoal? Então vamos seguir aqui com a moedinha de 100, 200 e 400 réis, vou colocar elas aqui, que eu vou pegar o catálogo para trazer isso para vocês, fala aí moeda americana, tem americana aqui, ó, deixa eu pegar aqui, porque, isso aqui não é moeda, tudo moeda de verdade, tá, pessoal? Aqui, ó, tudo moeda de verdade, isso aqui é de 64, de prata. Aqui pela moedinha de 100 réis, eu não sei qual vocês têm, mas dá uma olhadinha com bastante atenção, queria que vocês compartilhassem esse vídeo aí com o máximo de pessoas, tá? Conforme eu falei, são moedinhas cunhadas, moedas entre 1918 até 1935, para você que está começando a sua coleção, ou você que já está há bastante tempo com essas moedas, e não sabe quantas moedas são, deixa eu tentar dar um zoom aqui, deixa eu ver, se consigo aproximar mais um pouquinho, peraí. Aqui, acho que aqui dá para ver bem nitidamente moedas de 100 réis, tá, a marquinha amarela aqui, são as mais valiosas, tá, as mais valiosas, 1919, 1922, as demais valem tudo, 8 reais, GmbC, 10, soberba, 50, flor de cunha, a de 18 vale 15, 30, 50, esse aqui 45, 70, 350, então a de 1919, 1922 que vale mais, embora que a de 1918 também tenha tiragem baixa, 1919, descobri um erro de catálogo, já chequei todos eles, só houve erro aqui, então a que vale mais, aqui foi invertido esses valores aqui, então é, essa aqui é a de 18 que vale mais, vou mostrar em outro catálogo aqui, a de 18 que vale mais mesmo, também a de 18 que vale mais do que a de 19, 120 a 80, e a de 18 vale mais do que a de 19, corrigido, foi só isso aqui mesmo, esse único erro, tá, então a de 22 vale também um bom dinheiro aqui, só para vocês terem noção de valor de cada uma, e aqui ele vai até 1935, tá vendo, tudo com a tiragem mais ou menos parecida, um pouquinho a mais, um pouco a menos, tá, então aqui a gente vai para de 200 réis, aqui tá certinho, já dei uma olhada nos outros catálogos, tá certinho aqui, aqui ficou mais bacana, para você ver, mas bem agrupado, né, os valores, a tiragem, prefiro mostrar nesse catálogo aqui, então a quantidade de tiragem todinha, aqui já tem moeda, tem três moedas valiosas, é de 1918, que vale mais, 1926, tá, tiragem de baixo, que é 324 mil, que é 625 mil, e a de 1933, 173 mil peças, vale 45, 80 e 250, agora, uma dica, essa moeda aqui, tem que ter atenção especial nessa moeda aqui, 1933, de 200 réis, né, e essa aqui, de 1926, essas duas moedas, tem que ter atenção, porque, catálogo, gente, é um valor de referência, de referência, então, devido a minha experiência, lidar com moedas, comprar, vender, ir para um lado, ir para o outro, então, uma moeda, der 173 mil peças, essa moeda, de 1933, principalmente, não se vende, uma moeda, sem estado de conservação, nenhum, por menos de 100 reais, tá, isso aqui, dá para fazer, no mínimo, 80 reais, certo, então, muita atenção, quem tiver, essa moeda, de 1933, não vende ela, MBC, não sei quem falou, Beltrano disse, não venda por menos de 100 reais, é 100 reais, e pronto, acabou, as moedinhas de 400 reais, também, começa lá em 1918, tá, 1918, 19, 20, 21, aí 18, vale um pouquinho mais, tá, 20, pouca coisa, pouca diferença, né, a maioria, tudo 20 reais, 20 reais, 20 reais, quando chega em 35, a de 1935, já pula aí, para 60 reais, porque aí, a tiragem, diminui, isso aqui, gente, é o único canal, que mostra tudo isso, na íntegra, tá, a gente podia fazer um vídeo, para cada moeda dessa aí, mas, é ficar todo mundo na dúvida, então, eu gosto, eu gosto de tirar dúvidas, eu gosto de trabalhar com um montante, com qualidade, então, aqui vocês tem qualidade, aqui, aqui, vai que alguém tem, ah, duas moedinhas, 23 e 29, e acha que vale muito, aí, de repente, você agora, tá, botou os pés no chão, tem moedas valiosas, tá, mas, a gente, que não me mata, aqui não é o atravessador que eu vos falo, ela não me mata, então, a gente tem que mostrar as moedas valiosas, que vale muito, e também tem que passar para vocês, as moedinhas que valem pouquinho, aqui, dá para montar uma bela coleção, aqui, com essas moedinhas, dá para fazer a coleção, essas moedas, comprando de pouquinho, pouquinho, vai aqui, valeu, porque você consegue montar uma coleção completa, e se torna uma coleção valiosa. Assim, a gente vai encerrando mais um vídeo, essas moedinhas aí, da primeira pandemia, dos anos 20, do século 20, né, hoje estamos, na década de 20, do século 21, adiante de 100 réis, 200 réis, e 400 réis, pessoal, obrigado a todos pela atenção, forte abraço, fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo aí, pessoal. Deixa eu mostrar o cenário, aqui, um pouquinho para vocês aí, as moedinhas, antigas, ah, a gente, da independência, do bicentenário, primeira moeda, com marcas coloridas, e aí, ó.